Solidária, respeito e salário, respeito e salário, hoje vocês quiserem não trabalhar, podem não trabalhar, não são mortas não, não tenham medo, ele que venha falar comigo, estou aqui, vamos lá para baixo, aqui, puxar aqui, venham para aqui menina, uma manifestação da Unia, em Luzerne, estamos em frente a uma empresa, Durens, Aos vossos direitos, exatamente, falta de respeito, se o patrão estiver aí, eu quero falar com ele, se ele tiver um bocadinho para poder falar comigo. É trabalho para mim mesmo. Mas vamos arranjar todo desemprego na Durens, algumas parecem talibãs. Malu, vem cá. É trabalho, é movimentação. Nós estamos aqui em solidariedade com vocês, sabemos que trabalham todos os dias de manhã um bocado a mais, sabemos que não há respeito, portanto, nós estamos aqui representando o sindicato do Unia e estas mulheres todas. Se vocês decidirem não trabalhar, portanto, ficaremos muito felizes, porque seria uma boa ação para que as pessoas saibam que têm que respeitar. Nós temos que trabalhar, sim, temos que trabalhar, mas temos que ser respeitados e pagados como devem ser. Esta é a nossa finalidade. E quando nós, quando os patrões cumprem, não há revolução, não há manifestação, não há nada. Agora, quando não cumprem, e se ele não cumprir, nós vamos estar aqui todas as semanas, até que as coisas respeitem aqui dentro. Se ele estiver aí dentro, ele pode falar comigo. Está bem. Só não pode receber. Ok. Ana, para a Repórter X, o que é que estás a dizer? Eu que tenho a dizer, tenho a dizer que nós estamos aqui numa luta e que nós queremos fazer ver a um patrão, que é o senhor Durães, um português, que tem muitos empregados, onde há montes de reclamações todas as semanas, todos os meses. No sindicato do Unia nós temos problemas, assédio moral, horas que não são pagas e, portanto, isto tem que terminar. Nós estamos na Suíça, que é um país que funciona e a lei serve para isso mesmo. E quando as pessoas têm medo e se acobardam, esta gente cresce à conta do medo de uma mulher. Não pode. Não podemos permitir. Também as mulheres andam em luta pela discriminação salarial. Claro. 20% menos. 20% menos. Porque é o homem, exatamente. E aqui não vamos falar nisso. A nossa luta é por respeito ao direito de igualdade. Mas hoje nem vamos falar nos 20%. Falaremos hoje, à tarde, em Luzerno. Na parte da tarde. Malu, gostaria que desses uma palavra. Ah, sim. Fala lá. Qual é o teu papel hoje aqui? O meu papel é representar essas mulheres. O meu papel é representar essas mulheres. Representar o direito que nós mulheres temos. Independente do país onde estivermos, nós devemos sim apoiar umas às outras. Sabe por quê? Quando a Ana virou para mim e falou, Malu, vens comigo. Quando a Ana me chamou, vens comigo porque nós precisamos estar juntas. Eu falei, agora. Agora. Então, assim, mulher, você não está sozinha. Única mulher que está aí do seu lado. Seja ela, quem for. Pega, dá a mão a ela e vai embora. Então, assim, a gente pode ser muito mais forte. Hoje vai acontecer a mulher que faz. É o cordão humano. É, o Rui Miguel está perguntando assim. Na Suíça, aonde? Nós estamos em Lucerna, Rui. Lucerna. É, Lucerna. Sim, vai ser feito aqui um cordão humano. Então, assim, a senhora se representar tranquilo, vamos pegar. Você quer falar para a repórter? Não. Ninguém quer falar. Podem falar. Quem quiser falar. Estamos aqui a lutar pelos nossos direitos. É só isso? É só isso? Só isso. Uma palavrinha? Vitória. Você quer falar? Fala, diz qualquer coisa. Por menos discriminação às mulheres. Se é tu. Sim. Vai lá, uma palavrinha. Sim, que nós temos nosso direito. Queremos ser reconhecidas como trabalhadeiras. Valorizadas. Como valor pessoal também, que ninguém pode nos maltratar, nos discriminar. Valorizadas. Certo? Muito bom. Só aqui por isso. Minha palavra? Olha, nós saímos do nosso país para vir para cá, não aventurar, mas vencer. E é triste ver isso. São portugueses, são brasileiros, são pessoas que falam ao nosso amigo, sabem da dificuldade que encontramos aqui e nos escravizam, nos humilham, pisam em cima de nós. Isso é triste. Então é por isso que estamos aqui hoje a lutar por melhores condições de vida para nós. Obrigado. Aqui não se sai. Queres falar alguma coisa? Você. Que haja mais respeito pelos empregados. Ele é patrão, mas não são desempregados. E pelo ser humano. É. Não podem sair para trabalhar, porque as mulheres estão aqui impedindo. Patrícia. Portanto, a ordem é ninguém sair da frente. Olha, vem o carro lá. Ninguém sai da frente. Ninguém sai da frente, olha. Está vendo? Está vendo o carro que quer. Hoje não se trabalha. Não se trabalha. Nós queríamos tomar uma palavra ao chefe. Ele não está. Se quiserem voltar mais tarde, venham, mas eu tenho que trabalhar. Você quer trabalhar? Não quero. Por que é que não posso trabalhar? Você também vai trabalhar mais tarde. Se o chefe vem mais tarde, nós também... Vai trabalhar mais tarde. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Não tem que fazer. Hoje é para as mulheres, elas estão aqui a gestar, porque é pronto para se fazer. Eu peço a você para mim. Sim, que falei com ele. Não está cá. Pronto. Não está, não vem trabalho. Não está cá, eu pensei. Está, não vem trabalho. Tem que ter um responsável, o que vêia a cara. Não. Se ele não está, então... Esperamos que ele venha. Estamos aqui esperando. Não saímos aqui. Não, não. Esperamos. Chama a polícia para nos vir tirar. Não fazes uma polícia para nos vir tirar. Oi, oi, oi. Ei, oi, oi. Ei, oi. Ei, olhas-te ali para a polícia. Tu está aqui para a polícia. Olha, olha, olha. Tu não passas por cima da polícia. Não tem que olhar. Não põe. Não põe. Não põe. Comuniquem com o vosso chefe, por favor. Comuniquem com ele. Comuniquem com ele. Mas então vocês têm que esperar. É a Unia, não são os trabalhadores. E está bem, e querem falar com ele? Mas está aqui a comunicação social portuguesa, a Suíça, de muita parte. Vocês podem falar com ele à vontade. É cinco minutos. Isto é um protesto, estamos a fazer contra o vosso. É contra o vosso também. Não estamos a fazer contra o vosso. Mas e se não tivesse bem nenhum reclamava? Não é assim. Há pessoas na vossa empresa que nos estão vendo. Elas que estão que reclamem. Eu não sabia que ia trabalhar isto. Estão de acordo. E tem que ser solidário com as outras pessoas também. E quem não estiver bem que reclame, tudo totalmente de acordo. Não é que reclame. Nós estamos aqui, as pessoas têm um sindicato por trás delas. E o sindicato é que tem que resolver essas coisas. Nós estamos aqui agora. Está ok? Agora, para você ligar uma criança, tu ias passar por cima das crianças. Não metam isso aí. Metam isso no sítio. É sério. Isso metam num sítio. Isso é para evitar, exatamente, para evitar até a trucar de uma criança. Isto é de tolos mesmo. É de tolos. Tolos era o que tu ias fazer passar por cima de uma criança. Isso aqui é de tolos. O senhor chefe que venha aí rápido. Ele não está a chefe. Ele que venha. Chame que ele venha. Oh, forte. O nosso chefe é lá. Ok. Ele é responsável da empresa. Temos pontos a conversar com ele. Há pontos que não estão bem na empresa e nós queremos falar com ele. É apenas uma manifestação de funcionários da empresa. Nesta empresa. Foi escolhida esta empresa. Há coisas que não estão corretas e nós estamos a tentar resolver. Se ele quiser vir aqui conversar por nós 5 ou 10 minutos e conversarmos o que é que se não está certo, ele vem. Senão vai ser mais tempo. Já consegui falar com ele. Pronto. Obrigado. Obrigado. E depois vocês vão trabalhar igual. Trabalhar à vontade. Logo que eles chegam. Também não é preciso passar por cima da criança. Também não é preciso passar por cima da criança. Mesmo por cima de mulheres é igual. Crianças ou mulheres ou homens é igual. Não podes passar por cima de ninguém. Criança estava atrás do carro. Eu filmei. Está no Facebook. Ok? E há que colocar na televisão, não é? Ana, despropriado. Uma tentativa de passar por cima das pessoas. Exatamente. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito. As pessoas não têm o mínimo de senso. Não sei até que ponto é que as pessoas estão sendo subordadas ou não. Agora que esta empresa é uma falta de respeito. A empresa tem montes de problemas, tem montes de reclamações e aí temos que ver até quando. Quase de certeza que alguém fiz saber o chefe porque ele não está cá. Exatamente. Mas ele vem. Já foi. Já comunicaram com ele. Ainda bem, não é? Porque se houver diálogo pode haver compreensão. Exatamente. Chega-se a uma conclusão. Exatamente. E era esta criança e foi esta criança. Ah, esta criança. O carro quase passou por cima. O carro quase passou por cima. O carro quase passou por cima. Ana, fala aqui lá em casa. Para aquela mulher que está lá em casa e que se sujeita a tudo. Se sujeita a esses maltratos no trabalho. Se sujeita a esses maltratos em casa, do marido. E, enfim, essas pessoas que falem, que vinham para a rua, que não tenham medo. Nós estamos aqui, inclusivamente, quase somos atropelados. Não tivemos medo. Nem recuamos. Você e a criança, né? Ele vai passar por cima. Exatamente. Exatamente. Nós não recuamos. E estão ali aquelas mulheres todas. Pode-se filmar lá em baixo. Elas estão ali. E nós vamos lutar até que ele venha, até que ele ouça e até que ele modifique o sistema de trabalho que tem esta empresa. Isso. Olha, qual é o teu papel cá? Espera, espera, espera. É a unidade. É a unidade. E é comum isso no meio das portuguesas também. Muito. E os portugueses são assim. A mentalidade portuguesa é esta. A mentalidade portuguesa é esta. A mentalidade portuguesa patrão. É, pá. É. Humilhar é esta. É humilhar é esta. É. A mentalidade portuguesa patrão é esta. Marielle Bapa que tem esporte. Para da Praia Estina. E trazem e permite que os portugueses trabalhem para explorar. Para explorar. Claro. Não contratam um suíço? Claro que não, o suíço não vai se meter, até porque ele abaixa para o suíço, não é? Contratam portugueses, não é? Portugueses e pessoas sem papéis que ainda estão em situações piores. Brasileiras também são muito exploradas aqui, não são? Muito exploradas, a nível de salário, porque nós brasileiras passamos pelo assédio moral, mas também como um assédio sexual, passamos de todas as formas de abuso psicológico também. É uma vergonha. É uma vergonha, é uma vergonha. Olha gente, tem um monte de brasileira aqui, tem portugueses, está todo mundo indignado. Eu acho que é isso mesmo, a indignação. E você José? Você me troca o nome. Bem, eu já por várias vezes participei em manifestações, tanto a nível de trabalhos, como a nível de outros assuntos na rua, manifestações várias. E portanto, já estou habituada. E realmente, eu acho que hoje passou dos limites quando o condutor tentou atrapelar as pessoas. Não foi? É, é verdade. Este tipo de situações têm que ser pacíficas, e têm que ser compreensíveis até porque estamos a defender os direitos deles. É, só que ele não se tocou porque tem repórteres aqui. Tem repórteres aqui e ele não se deu conta. Pois não, pois não. Ele não se deu conta. Pois não, ficou tudo registrado. Está a ser tudo gravado online e ao posterior também. E passaremos isto no canal português, através do meu canal. Gente, eu vou desligar aqui, daqui a pouco eu entro de novo, quando o chefe, o senhor Durand chegar, e ver como é que isso aqui vai ficar. Para mim, agora já me perguntou. Exatamente, sim, sim. Desculpe, lá um bocado não escutei a sua pergunta. Eu estava a perguntar qual era o teu papel cá nesta manifestação. O meu papel é apoiar as mulheres, pelo motivo já sabemos, e vim aqui apoiar a minha colega de trabalho. Portanto, trabalhas na Unia? Eu trabalho na Unia, sou a responsável pelo grupo e temos que apoiar todos. Muito bem. Queres dar mais alguma palavra final agora? Com muito óspera que ele chegue e depois já falaremos mais. Voltamos então daqui a pouco, então, a ver se conseguimos um diálogo com o senhor Durand. Penso eu, como pessoa, que ele irá ouvir-nos e haverá um bom senso entre os trabalhadores e a empresa. Temos connosco também jornalistas suíços. Estamos então em Luzerne, na firma Durenge, uma firma de limpeza. Uma firma de sucesso que tem muitas queixas na Unia de trabalhadores que trabalham aqui. Alguns deles apresentaram-se ao trabalho, mas outros tantos estão aqui nesta manifestação. E também há aqui pessoas que não trabalham na empresa, mas são solidários. Um até já. Esperamos então pelo senhor Durand para vir cá conversar com o Sindicato Unia. Tchau. 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 Tchau.